O Espírito me disse, Marco Prisco, se alguém te agredir, dizem, que bom, me agrediu com palavras, quando poderia me esbofetear? Se alguém te esbofetear, agradece a Deus, porque poderia te matar. E se alguém te matar, agradece ainda a Deus, porque poderia ser tu o homicida. Agora, isto é, a vítima está sempre na misericórdia de Deus. Madre Teresa de Calcutá disse a uma mulher paralítica, você chora porque não pode ajudar, mas você pode pensar com o dínamo do seu pensamento, ore a Deus por aqueles que têm a oportunidade de servir e não entregam a sua mente para o trabalho do bem.